Música Você não tem ideia, é o amor com o que eu faço esse programa E ó, já vou começar com o Papo do Bem, dois convidados especiais Vai lá, roda a vinheta Música Padre Adalmirão Vasconcelos, paroco da paróquia de Nossa Senhora de Conceição de Farias Brito, no Ceará Meu padre amado, seja muito bem-vindo Um abraço, Adalcides, um abraço a todos vocês que nos assistem pela Rede Vida de televisão E ó, tem uma multidão nos acompanhando agora, só quero agradecer Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência Alegria também de receber o músico Maurício Jorge, que tem um CD lindíssimo Maurício, seja muito bem-vindo Obrigado Adalcides, é uma honra estar mais uma vez, um privilégio, uma alegria estar aqui no seu programa Boa música hoje? Sim Aquelas músicas que tocam o coração, que tocam a alma Mas antes eu quero saber, lá de Juazeiro do Norte, meu padre, o que é aquela fé daquele povo lindo? Pois é Milhões de pessoas passam por Juazeiro, rezam com o padre Cícero e eu fico encantado Com cada visita sua, você me traz, assim, mais imagens, me traz, assim, novas experiências para ver o meu trabalho E agora a Rede Vida de televisão com transmissor digital em Juazeiro, aí é fantástico O povo da cidade de Juazeiro, Crato Barbalha, todo mundo assistindo a Rede Vida em qualidade HD E nós vamos estar junto hoje também à meia-noite Isso Ô meu Deus do céu, e nós vamos estar junto hoje à meia-noite também com Boa Música, com o Maurício Maurício, vamos começar o programa tocando uma primeira canção, pode ser? Pode ser Então vamos lá, Maurício Jorge, uma das canções aqui do nosso CD E eu quero que, ó, você que tem em casa, para tudo o que está fazendo para ouvir uma boa música que vai falar o coração Vai lá Um dia meu padrinho Cícero subiu a serra do Kikunka Para rezar com o povo de fé, na missão de evangelizar E perante a natureza, o padre teve uma visão Do coração, ele sentiu o que veio a profetizar Que o sertão vai vir a mar E este lugar um porto será E um grande farol Um dia existirá Para o nosso mar da vida iluminar O farol é meu porto seguro Não me deixa no escuro Vai me iluminar O farol é de meu padre Cícero O Jesus concebido Para o meu barco atracar O farol é meu porto seguro Não me deixa no escuro Vai me iluminar O farol é de meu padre Cícero Por Jesus concebido Por Jesus concebido Para o meu barco atracar Um dia meu padrinho Cícero Subiu a serra do Kikunka Para rezar com o povo de fé, na missão de evangelizar E perante a natureza O padre teve uma visão Do coração, ele sentiu o que veio a profetizar Que o sertão vai vir a mar E este lugar um porto será E um grande farol Um dia existirá Para o nosso mar da vida iluminar O farol é meu porto seguro Não me deixa no escuro Vai me iluminar O farol é de meu padre Cícero O Jesus concebido Para o meu barco atracar O farol é meu porto seguro Não me deixa no escuro Vai me iluminar O farol é de meu padre Cícero O Jesus concebido Para o meu barco atracar Quero agradecer a presença desses dois irmãos queridos. Padre, a Deise de Maringá está escrevendo, está perguntando, abrindo o coração e precisando de uma palavra de amigo. Daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Daqui a pouquinho, Deise, você acabou de escrever aí de Maringá, daqui a pouquinho tem resposta para você. Dalsides, meu nome é Deise, sou de Maringá, Paraná. Estou sempre pronta para ouvir todos dar conselhos, mas nunca alguém me pergunta, Deise, está tudo bem? Eu fui ao médico porque estava com uma dor de cabeça há dias e recebi o diagnóstico de depressão. Eu moro sozinha e resolvo tudo na casa dos meus pais. Tenho que me fazer de forte, mesmo quando não estou. Me deu uma palavra de conforto. Muitas vezes a gente faz tudo pelos outros, nem sempre retorna na mesma proporção para a gente. Embora isso seja bíblico, né? Jesus mesmo é o exemplo primeiro disso, não é, meu padre? Isso. Ô, Deise, eu acredito que você precisa, primeiramente, reconhecer que você precisa de ajuda. Quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente se reconhece que não é autossuficiente, que não é todo poderoso, você não é toda poderosa. Então, reconheça isso. Eu preciso de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E aí você vai pedir, primeiramente, ajuda a Deus. Olha, orações fortes de poder, oração de São Miguel, oração de São Bento, a meditação do texto, do Rosário, que é a vida de Jesus, nascimento, paixão, morte, ressurreição, isso vai lhe ajudar muito. Contemple os mistérios do texto e você vai se fortalecer na alma. Mas aí você precisa também ocupar o seu tempo com o trabalho sadio da Alcides. O que é um trabalho sadio, padre? Um trabalho sadio é quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, por gratuidade. A gente não precisa de reconhecimento. A gente tem que fazer pra Deus. Faça pra Deus. Não espere o muito obrigado, não espere o parabéns. Faça pra Deus. E você vai conseguir, com a oração e com o trabalho gratuito, gratuidade. Você vai conseguir superar toda a depressão. Ô padre, você faz um trabalho muito lindo, que é com aqueles pais que perderam os seus filhos. Isso. Pais que, na verdade, vocês têm até um nome que você chama, porque são pais... Órfãos de filhos. Órfãos de filhos. Isso. Pais órfãos de filhos. Tem muita gente que está nos acompanhando agora e que já sentiu a maior dor que existe no mundo. Não existe uma dor semelhante a essa, de perder um filho. Isso. Sua mensagem, meu padre. Pois é. A gente tenta mostrar para as pessoas que passam por essa dor, que é na contramão da vida, que mesmo sentindo essa dor que não tem nome, essa dor tão forte, que é perder um filho, que você pode reconstruir a sua vida. Como? Ajudando alguém que nunca teria uma oportunidade de ser gente, de ter um futuro melhor. Faça isso por gratuidade, sem esperar nada em troca. E você vai ver que a bênção de Deus vai se multiplicar e a ausência do filho que morreu não vai ser compensada, não vai ser preenchida, mas ela vai ser consolada. Sabe que São João Bosco dizia assim, quando uma família perde um filho, o próprio Deus vem ocupar o lugar nessa família. O próprio Jesus ocupa o lugar nessa família. Ele se referia àqueles filhos que saem de casa, aqueles filhos que muitas vezes, por uma vocação sacerdotal, deixam a casa ou uma filha na vida religiosa, busca. Mas São João Bosco também se referia àqueles pais que perdem os filhos. E isso é muito importante, saber que o consolo vem de uma outra forma. Isso, isso. E a passagem bíblica, quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria, sua mãe e diz, eis aí teu filho, João. João, eis aí tua mãe. Deus vem em nosso socorro, não deixa ninguém ófão. Padre, daqui a pouquinho mais música, daqui a pouquinho mais palavra que conforta a alma, que conforta o coração. Você que está em casa, eu tenho certeza absoluta que você que está em casa, está agora se unindo já em oração, porque daqui a pouco vai começar a nossa novena Maria Passa na Frente. Uma novena que tem tocado tantas almas, consolado tanta gente, que tem retirado da depressão tantos corações. E hoje, com a bênção especial do Padre Adalmiran. Daqui a pouquinho, bênçãos, graças e a nossa novela, a nossa novena. Ó, o programa agora vai para o intervalo de um minuto, mas um pouquinho mais. E Maurício Jorge, vai Maurício, toca, fala o coração, toca a alma, vamos lá. Vem, Senhor, cuida de mim. Vem, Senhor, cuida de mim. Vem, Senhor, cuida de mim.